Agora olha como o amor de Deus é, isso eu gosto sempre de enfatizar, assim como Deus, ele coloca a parábola do filho pródigo que por livre e espontânea vontade se afastou do pai, foi uma escolha e o pai permitiu, e ele se arrebentou e voltou e recebeu perdão, o bandido da cruz, recebeu perdão ali, no pior dia da vida dele, hoje você vai estar comigo no paraíso, e curioso quem relata isso é só Lucas, João que estava ao pé da cruz, escutou e no relatório, Lucas achou importante, colocou e a gente tem esse dado, então você vê que o amor de Deus ele te alcança no último minuto até, então eu creio que o plano de Deus, não existe essa história de inferno eterno, porque isso é diametralmente oposto ao amor de Deus, quer dizer, você pisa na bola, a gente vive 70 anos, 50 anos, aí de repente você é condenado por um erro que você fez aqui, pra eternidade, pra eternidade, isso é um erro de tradução, viu, do grego, né, porque a bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico, depois eles compilaram tudo isso na, na, numa, no, pro latim, né, na vogata de Jerônimo, e quando foi traduzido do grego para o latim, a palavra em grego, original, ah, não era eterno, era tempo indeterminado, quando foi traduzido para o latim, virou eterno, então a gente passa a ter essa leitura equivocada, eterno, o que é, que é estranho, aí é um Deus mal, né, quer dizer, aqui a gente tem uma dosimetria de pena, imagina Deus não vai ter também, então, e a bíblia valida isso, acho que é, segundo a Pedro, Jesus, ele desce no Hades, desce no inferno, pra pregar os espíritos em prisão, então eles estavam presos, digamos, uma dimensão, né, espiritual, que correspondia a uma espécie de inferno, castigo, entendi, e a bíblia ainda retrata quem são eles, são aqueles da época de Noé, que não ouviram o que Noé falou, então eles ficaram um tempo ali, né, sofrendo, vai, presos, alguma coisa assim, e o libertador não ia descer lá para tripudiá-los, né, o libertador vai para libertar, né, então, a gente não, agora, temporalmente, nós não temos ideia de quanto isso representa, pra gente, a bíblia fala que mil anos é um dia, um dia mil anos, é o tempo, aqui o nosso tempo é medido pela rotação, translação da terra, distância o céu, o sol e tudo mais, agora, o tempo espiritual cairosa, a gente não sabe, mas não é eterno, e a bíblia valida isso, Jesus foi lá e trouxe libertação pra eles.